A MobiMaison é a líder a concretizar e a realizar cozinhas de sonho. Trabalhamos com o cliente desde o primeiro momento. Somos especialistas, mas o cliente é o autor do sonho. Na MobiMaison vamos para além do que achava possível. E por cada sonho, como cada cliente, é diferente personalizamos o nosso trabalho e orçamentos de encontro às suas necessidades. Na MobiMaison somos o parceiro ideal do seu projeto. A cidade hoje está em direto do centro de Vila Nova de Famalicão. Estamos no local onde ontem à noite confrontos entre adeptos terminaram com um rasto de destruição nesta esplanada da Pacheco, este espaço comercial que, àquela hora, por volta das 8 da noite, estava aberto e foi palco, então, desses confrontos entre adeptos. Para nos explicar o que aqui aconteceu, temos connosco a responsável deste espaço, a Carla Pacheco, que eu vou pedir que se junte a nós. Carla, então, pergunte-lhe o que é que aconteceu, o que é que nos pode contar daquilo que aconteceu na noite de ontem? Tudo começou do nada, de repente, começaram a aparecer grupos de um lado ou do outro e começaram a arremassar cadeiras e mesas, tudo pelo ar. Nós fechamos as portas da pastelaria e foi o pânico e o caos total. De acordo com a PSP, aqui estavam adeptos do Boa Vista, conseguiu identificá-los? Eles estavam com cascois, com adereços do clube? Não, 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 não. Estavam vestidos normais, roupa normal, não tinha pessoas identificadas de qualquer tipo de clube. A esplanada estava repleta desses adeptos e não só? E não só, estavam clientes normais e com crianças também. Como é que foi gerir esses momentos? Entraram todos para dentro do vosso espaço? Sim. Como é que tudo foi? Sim, foram para dentro, fechámos as portas e pronto, ficámos todos em pânico, claro, até chegar às autoridades. A nível de estragos, temos aqui uma esplanada que está parcialmente destruída, muitas cadeiras, algumas mesas, acredito, dispensadores de guardanavos também, por aquilo que eu vou vendo. É possível quantificar este prejuízo? E se tem alguma ideia do valor que pode estar associado aqui a estes confrontos? Mais ou menos já vai em 2.500 euros. Também foi copos, foi tudo que estivesse na esplanada, foi tudo. Já foi tudo arrumadinho, limpo e agora, pronto, é organizado. Talvez por uma questão de sorte, não lhe atingiu a montra, o vidro? Sim, instalaram o vidro, sim. Ainda tem também esse prejuízo? Sim, ainda mais esse. Houve aqui viaturas que terão ficado danificadas? Não? É assim, as cadeiras voaram por cima de carros agora e eu não sei, essa parte eu não sei. Depois foi o pânico total e eu não consigo lhes responder. Como é que foi a atuação das autoridades, na sua opinião? Foram, é assim, nós quando estamos à espera achamos que demora muito, mas depois vieram rápido e interviram rápido e acalmaram os ânimos. Conseguiu perceber se dentro dos adeptos, uma vez que houve confrontos físicos, se alguém terá ficado ferido, se necessitou de assistência ou acabaram todos por fugir, como se vê nas imagens? Não, acabaram todos por fugir. Ninguém se marrou. Não há feridos. E agora, o que é que pensa fazer em dias de jogo de futebol onde possam estar também muitos adeptos? Tenho algo já pensado para precaver este tipo de situações? Não, ainda não penso em nada. Não faço ideia o que é que vou fazer. Nunca me aconteceu. É uma situação inesperada e nova. Não sei mesmo o que fazer. Este espaço é recente também? Recente, cinco meses, sim. Muito bem. Muito obrigado, Carla, pelas explicações. Estivemos a falar com a responsável deste espaço que nos contou o que aconteceu na perspectiva dela. Entretanto, vamos aqui falar também com uma senhora, Isilda Alves. A Isilda que estava no local, estava aqui nesta esplanada, quando tudo aconteceu. E viu por cima também. Conte-nos o que é que viu? O que vi é que estavam, daquela época do Boa Vista, muito tranquilos na esplanada. E quem diz o Boa Vista, clientes que estavam tão bem. Crianças e tudo. De momento, isto parecia uma guerra com Paulo. Foi tudo pelo ar. Nem havia cascóis, nem havia camisóis, não havia nada. Isto não se admite na nossa cidade. Aconteceram uma situação destas. É uma vergonha. Consegue explicar o que é que terá disputado a situação? Isto foi instantâneo. Foi instantâneo. A gente nem ouviu bocas, nem ouviu nada. Isto foi instantâneo. Isto é indimissível o que isto aconteceu. Estava na esplanada ou estava no interior do espaço? Eu estava aqui perto da esplanada. Estava ao lado. Estava aqui mesmo. Não estava assentada, estava de pé. Teve necessidade de se proteger? Claro. Porque membros do Boa Vista pediram à Dona Carla que imediatamente fechassem o café. Para proteger também os funcionários. Porque estavam a ganhar a vida deles. Isto foi um trauma. Mesmo eles, eu no meu parecer, vão precisar psicologicamente da maneira que isto aconteceu. Isto foi muito grave. Muito grave. Só quem viu isto era horror. Horror. Para além desses adeptos que a própria polícia refere, neste caso adeptos do Boa Vista, estavam aqui famílias com crianças? Sim, 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 sim. Imediatamente a polícia veio ao intervir, que interviu rápido, quando atirou os tiros para o ar, foi o que valeu para destroçar as pessoas. Porque eles passeiam mosquitos a fugir, como se vê nos vídeos. Eu gravei e muita gente gravou. Viu isto tudo. É uma frequência. Muito bem. Obrigado pelo seu testemunho. Estivemos a falar com uma das pessoas que acabou por presenciar tudo aquilo que me aconteceu e que é possível ver nos vídeos que estão a ser amplamente divulgados pela cidade hoje e não só, que fazem parte da atualidade deste dia, desta segunda-feira. Recordo que os desacatos aconteceram por volta das oito da noite, ou seja, minutos antes do início desse jogo entre o Famalicão e o Boa Vista, que terminou com uma goleada do Futebol Clube do Famalicão por quatro bolas a zero. Na altura em que tudo isto aconteceu, existia muita gente nesta esplanada. As pessoas tiveram necessidade de se proteger. Não há informação de feridos. Entretanto, e já durante a madrugada desta segunda-feira, na Polícia de Segurança Pública emitiu um comunicado onde dá conta de ter identificado pelo menos sete pessoas que estiveram envolvidas nestes confrontos. Sete pessoas que acabaram por ser identificadas e que as autoridades conseguiram identificar na sequência destes desacatos que aqui aconteceram. Estamos, como disse há pouco, no centro da cidade de Famalicão, não a muitos metros, centenas de metros, melhor dizendo, do estádio municipal, nas proximidades, por exemplo, das piscinas municipais, numa zona fortemente povoada com muitos apartamentos e foram muitos os moradores que, ao ouvir os barulhos de garrafas a partir, de cadeiras a voar, a serem arremessadas contra carros, por exemplo, foram para as janelas e captaram alguns dos vídeos que estão hoje a ser amplamente divulgados pela comunicação social. Este é um caso que está, naturalmente, a ser investigado pelas autoridades. Há, então, esse número que deve ser referido. Sete pessoas foram identificadas, melhor dizendo, não há registro, pelo menos não há conhecimento de feridos e é um episódio que, claramente, mancha esta questão do futebol fora das quatro linhas, confrontos de acordo com as autoridades entre adeptos do Futebol Clube de Famalicão e do Boa Vista Futebol Clube.